E aí pessoal, vamos lá, tudo bom? Mais uma questãozinha para a gente resolver, bem interessante. A do Albert Einstein, prova bem feita, bonita. Os álcoons sofrem desidratação em meio de ácido sulfúrico concentrado. O ácido sulfúrico ele retira água, desidrata. A desidratação pode ser intermolecular ou intramolecular, dependendo da temperatura. Vê bem pessoal, a desidratação do álcool, ela depende apenas da temperatura. Tanto você pode ter uma desidratação com ácido sulfúrico e ela ser intramolecular, como ela com o mesmo ácido sulfúrico ser intermolecular. Intra é dentro da molécula. Quando ela é intramolecular, ela produz o que? Produz um alceno. E quando ela é intermolecular, ela produz um éter, que é esse composto que tem aí o oxigênio entre carbonos. Então, mas Guga, assim, como é que eu vou saber a temperatura? Ah, ótimo. Para formar um éter, a temperatura, pessoal, é em torno de 140 graus Celsius, certo? E para formar o alceno, a temperatura é em torno de 170 graus Celsius. Embora nessa questão não fosse necessário, é bom você saber, tá? Em outras questões podem ser. Aí ele pergunta a gente, na primeira, a desidratação intramolecular forma propeno. Forma assim, não é? Aqui, ó. A desidratação intramolecular do álcool forma o quê? Ó, intra é dentro da molécula, ó. Perde água, tá vendo, ó? Essa daqui, ó, é a chamada intramolecular, que forma o alceno. E aqui é entre moléculas, ela é intermolecular. Então, vamos lá. A reação de desidratação do etanol na presença do ácido sulfúrico, ele deu abaixo. Aí, ó, ele tá dizendo. Sobre a desidratação em ácido sulfúrico do propan-1-ol, agora, omete-et-prop, aqui, ó, OH, H, 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 e aí você vai ter o quê? A desidratação dentro da molécula. Deixa eu mudar aqui a cor. Então, vou tirar o OH, ó, o O de um e o hidrogênio do outro, né? E aí, no lugar dele, surge o quê? Uma dupla ligação. Então, pessoal, o que composto é esse que acabou de surgir? É o met-et-prop. E como tem uma dupla, é o propeno. Certo? Propeno. Então, a primeira é verdadeira. Em ambas as desidratações, o ácido sulfúrico concentrado e quente, né, age como desidratante. É ele que vai tirar a água. A formação do éter é favorecida em temperaturas mais altas. Olha aí, pessoal. A formação do éter, ela é favorecida em temperaturas o quê? Mais baixas. O Guga, mas se eu esquecesse na hora da prova, se que era 170, 140? Tenho ajuda. A reação, ele deu delta H, ó. Ela é o quê? Exotérmica. Se ela é exo, ela perde calor. Então, ela é favorecida não em temperaturas assim, quando você vai ter elas mais baixas. Não é verdade? Então, a terceira, ela é falsa. Então, a formação do éter é favorecida em temperaturas mais altas. Jamais. Temperaturas mais baixas. E a do alceno, que é endotérmica, em temperaturas mais altas. Porque ele está ganhando temperatura. Legal? Então, lembre-se. Endo, a reação aumenta a velocidade com a temperatura. Exo, a reação aumenta a velocidade com a diminuição da temperatura. Então, 1 e 2 são verdadeiras, questão belíssima, letra A. Entendeu? Bem legal, né? Então, Guga, eu tenho que saber, né? A temperatura tem. E a gente sempre fala isso pra você na sala de aula, né? 170 é quando ela é dentro da molécula intra. E 140 é em torno disso, quando ela é entre moléculas inter. Valeu, pessoal. Beijão.